Piração perdida, Vicente. Isabelle Rocha. Descer na ladeira, falou dos ventos, deu um tracinho, né? Calma, calma. Olha só, espera aí. Esse cinco, ele joga muito show. Eita, meu Deus. Eu não tinha que vergonha, meu Deus. Por isso que ele me tupado fácil. Olha aí. Se inscreve. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.